Olá pessoal, meu nome é Pedro Galvão, eu sou professor de educação física e vim falar sobre a importância da atividade física hoje, que é o dia do desafio. Hoje em dia, com as comodidades das tecnologias, com toda a comunidade que o ser humano buscou, com carros, elevadores e outras comodidades da nossa rotina no dia a dia, cada vez mais se vê necessário a prática da atividade física para a manutenção da saúde física e mental do ser humano. Como hoje em dia a gente não precisa de muito esforço físico para buscar alimento, preparar as coisas, obter a maioria das coisas da nossa rotina, se vê cada vez mais necessária essa prática. Então, a atividade física, ela é associada às vezes à sua parte estética. É muito importante a gente dissociar disso. É óbvio que a gente tem esse benefício também, mas o mais importante mesmo é a gente estar sempre com foco na saúde. A atividade física hoje em dia ela vem numa crescente e a mídia cada vez mais dando foco por conta justamente de índice, altos índices de obesidade, altos índices de diabetes nas mídias, nas redes sociais ou nos jornais, noticiando isso aí. Então, é importante a gente estar sempre dando esse foco na saúde. O dia do desafio, ele vem justamente isso, mostrar o quanto que é importante hoje em dia nas empresas, o quanto que influencia na saúde dos funcionários, na falta dos funcionários ou mesmo na proatividade desses funcionários. Então, é uma iniciativa fantástica que acontece em vários outros países ao redor do mundo. Se originou no Canadá, mas acontece em vários países ao redor do mundo e é importante a gente estar sempre buscando esse foco aí mais voltado para a saúde. Umas dicas minhas, que eu oriento, é que as pessoas procurem sim uma atividade física que seja prazerosa para cada pessoa, mas existem modalidades fantásticas aqui que a gente tem, inclusive aqui na Academia Vida Ativa, que são as artes marciais, tem jiu-jitsu, tem muay thai. Eu sou professor do cross, cross nova prata, e tem outras atividades físicas também, como a musculação, as atividades aeróbicas, o treinamento funcional, as esteiras, as bikes, os elípticos. Então, eu recomendo que as pessoas procurem algo que seja prazeroso, que ela se identifique e que ela possa incluir nos seus horários e que aproveite todos os benefícios. E, de preferência, que encontre também um horário que seja prático, que ela faça com constância. Essa, atualmente, é uma dica principal minha, que a pessoa possa ser constante na atividade física, porque não adianta a pessoa treinar uma vez por semana ou treinar uma vez de 15 em 15 dias. Não, o importante é regularidade, porque esse gasto energético tem que ser feito de forma mais regular possível. É isso aí, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.